Você sabe como era comprar mangás na virada do século? Eu vou te falar como era, se liga aí! Fala galera! Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer uma curiosidade. Como era comprar mangás na virada do século? Mas antes disso é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like maroto aí pra gente. Então vamos lá! Como era comprar mangás na virada do século? Na virada do século, se você não sabe, aconteceu nos anos 2000. Não pense que foi lá em 1900, o Einstein, não! Na virada do século dos anos 2000, quando os primeiros mangás se desembarcaram aqui no Brasil. E hoje é dia de que você que é novo, se sentir totalmente perdido. Você que é mais velho, se sentir muito mais velho, vai lembrar de muitas coisas que passou também. Como vocês sabem, nos anos 2000 a internet era pífia. Você tinha que usar a internet de escada. Tirava o fiozinho do telefone, colocava lá no computador, fazia todo aquele barulho, esse barulho aqui ó. Tinha todo esse barulho pra você conectar a internet e você ficava sem telefone. Porém a internet era muito lenta. Baseava-se praticamente a visitar sites. Não existia o Google, existia somente o Yahoo na época que também não funcionava pra nada. Era bem lenta. Pra vocês terem uma ideia, eu adorava salvar imagens de Dragon Ball. Eu tinha um disquete que você talvez não conheça. E se você conhece, você vai se sentir velho por conhecer. Então a gente salvava. Eu mesmo saia procurando wallpapers hoje e não existia o nome. Então eram imagens que tinham. Lá na internet disponibilizavam. Eu vivia salvando. Eu tinha um disquete cheio, com muitas imagens de Dragon Ball. Dava mais ou menos umas 30 imagens que enchiam um disquete. Pra você ter uma ideia, um disquete cabe 1.44 megabytes. Não cabia nada. Filme, desenho, esquece. Só imagens e cabia no máximo 30. Depois disso tinha que comprar um novo disquete. Foi um período de descobrimento. Foi um período ótimo. Foi um período pra descobrir os gostos e saber do que eu gostava. Naquela época a televisão bombava com animes. Tínhamos a própria Rede Manchete. Tínhamos a Band que depois passou alguns anos mais pra frente. A Globo também exibiu. O SBT que foi um dos primeiros a exibir animes. Passou Dragon Ball. A primeira versão passou no SBT. Então foi um ano de descobrimento. Porém um ano sem informações. Um ano que a gente não tinha divisões de mangás. Não tinha qualidade. Não tinha preço. Não tinha nada. Era tudo aleatório. Nossa informação resumia-se basicamente a revistas que você comprava impressas em bancas. Muita gente não compra hoje. Eu tenho até hoje o costume de comprar revistas. Eu compro até hoje revistas sobre qualquer assunto que seja. Porque eu adoro ler a versão física. O mesmo mangá eu simplesmente não suporto ler em scans. Não consigo ler na internet. Não consigo ficar em frente ao computador lendo. Não gosto. Não gosto de assistir nada no computador. Eu sempre prefiro a versão física. Então naquela época você tinha em torno de 10 revistas sobre informações de mangás e animes. As novidades que chegavam estavam sempre nas revistas lá. Isso aqui ó. Pra vocês terem ideia. Eu tenho essa daqui guardada até hoje com muito carinho. Essa é uma revista de 2002. Até então eu tinha 17 anos. E eu comprava muito essa revista. Anime Mix. Anime Dor. Ultra Jovem. Heróis. Tinha muitas revistas com informações. Então pra vocês terem uma ideia. Nossas informações de animes vinha disso. Tá vendo? Falando de Evangelion. O Doz War. Coisas que não eram exibidas no Brasil. Essa revista inclusive eu guardo com muito carinho. Por causa disso daqui ó. Dá uma olhada aí galera. Essa é um desenho meu na revista. Pensando que. Eu tenho uma pasta com desenho. Adorava desenhar. Hoje infelizmente não tenho mais tempo. Mas eu adorava. Eu tenho uma pasta com muitos desenhos. Tentei fazer um mangá. Mas é muito difícil. É muito complicado. Mas essa revista mesmo. Saiu um desenho meu em 2002. E era por causa disso que a gente tinha informações. De como adquirir. Naquela época era tudo. Lembra que eu falei dos fansubs? Os fansubs disponibilizavam animes novos. Através de fitas cassetes. Então você não tinha DVDs. Você não tinha internet pra baixar. Você tinha que mandar uma carta. A punho. Não era nem digitada no computador. Nem pressa. Porque impressora era uma coisa surreal. De cara naquela época. Você escrevia lá pro fansub. O fansub te mandava a fita. Nem te cobrava nada. Naquela época. Era uma época que a pessoa era bem coletiva. Era bem junto. Você emprestava a fita pra um amigo. O amigo te emprestava. O fansub te mandava. Não cobrava nada. Eu tinha minhas duas waifus na época já. Minhas personagens preferidas femininas. Era a Raid e Evangelion. Eu amava aquela personagem. Nossa. Eu tinha um pôster dela. Minha primeira waifu. E a Ai de Videogirl Ai. Que eu adorava a arte também. Minhas duas waifus. Eu tinha duas. Olha só. Eu já tive waifu. Caramba. Mas eu adorava as personagens. Eu era louco pra ler o Evangelion. Por causa dessa personagem. Videogirl Ai. Também por causa da arte do personagem. Eu adorava as capas de Videogirl Ai. E esse é um ponto bem interessante. Como eu fazia pra comprar novos mangás que chegavam às bancas. Já que eu não tinha informação. Eu não tinha um vídeo como esse. Vale ou não vale a pena. Eu não tinha internet pra me ler uma resenha. Um review. Não tinha nenhum tipo de informação. No YouTube não existia não galera. Vale ou não vale a pena comprar. Esquece. Era tudo na sorte. Comprou ou não gostou. Vai ficar encostado lá. Hoje você tem muita informação pra filtrar. O que você quer. Inclusive ler a obra. Antes de ser lançada a versão física. Através de Scans. E pra mim. Eu simplesmente escolhi o mangá. Pela arte da capa. A arte da capa. Era essencial. Para a minha escolha de compras. Mesmo não tendo. Uma variedade muito grande. Com o passar dos dois. Dois três anos. A partir do primeiro lançamento. Começou a chegar alguns mangás. Com temas diferentes. Mas que a gente não conhecia nada. Então eu simplesmente gamava. Na arte. Gostei da arte. Vou comprar. E vou ler. Provavelmente vou gostar. Porque não tinha dinheiro naquela época. Se você comprasse errado. Se lascava. Então basicamente. A minha escolha. De mangás novos. Era feita totalmente. Pela arte. Mangá não tem sinopse. Você sabe disso. Você não consegue ler um resumo. Então eu pegava ali a capa. Que nem Video Girl aí mesmo. Era um mangá. Que eu era apaixonado. Pela arte da capa. Eu simplesmente adorava. Comprei por causa disso. Também gosto muito. É uma obra que eu adoro muito. Tomara que tem um relançamento. Um dia. No vídeo que eu lancei anterior. Sobre os possíveis relançamentos da JBC. Eu ia falar de Video Girl aí. Porém tirei ele. E coloquei outro. Mas eu espero que volte. É uma arte que me agrada muito. Video Girl aí. E DNA. Ele é também. A personagem principal. É minha wife. Eu tinha três wife's na época. Eu tinha um harem naquela época. Eu adorava a arte. A comunicação com outras pessoas. Também era uma coisa engraçada. Nessas revistas. Tinha a sessão de cartas. Que você mandava. Os seus dados. Fala. Eu sou Evandro Fuzari. Eu moro em São Bernardo do Campo. Esse é meu endereço. Tal, 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 tal. E o pessoal ia lá. Pegava o endereço. E mandava uma carta. E se apresentava. Falava. Oi. Eu sou fulano de tal. Não sei o que. E tal. Eu também gosto de... E a gente ia conversando por cartas. Todo dia você colocava uma cartinha lá no correio. Chegava duas, três pra você. Do pessoal que queria conversar. Então era dessa forma. Que a gente se comunicava. O pessoal daquela época se comunicava através de cartas. Eventos não existiam. Não tinha anime friends. Não tinha comic com. Não tinha um evento pra juntar toda essa galera. Cosplay. Então esquece. Naquela época. Totalmente inexistente. Então era por cartas. Nessas revistas a gente tinha. Tinha clubes. Você se inscrevia num clube. Pagava lá cinco reais. Você ganhava um cartão de membro honorário. Eu não tenho mais esse cartão. Uma pena. Mas eu queria mostrar pra vocês. E era desse jeito naquela época. Há mais ou menos 17 anos atrás. Tudo por carta. Você não conhecia a pessoa pessoalmente. Era muito difícil. Você achar um vizinho. Um amigo próximo seu. Na escola mesmo. Se você gostasse de animes. Até hoje. Mas você sofreu bullying. Você gosta de desenho e tal. Então era muito difícil. Você se expressar pra uma pessoa. Falar. Eu adoro tal coisa. Você descobrir pessoas que também gostavam disso. Hoje eu quero que se foda. Eu não ligo. Eu gosto de desenho. Eu gosto de revistinhas. Gosto mesmo. É minha paixão. Por isso que eu tenho essa coleção maravilhosa. Por isso que eu faço vídeo pra vocês. Eu não ligo pra isso. Espero que vocês também não liguem. Se vocês gostam. Tem que falar. Eu gosto disso. Pronto. Acabou. A tua opinião pra mim. Não fede nem cheira. Ixi. Mangás então. Era tudo meio tanco. Tudo meio tanco. Com exceção da Conrad. Que começou a lançar ali um pouquinho mais pra frente. Os mangás. Uma versão. Eu não sei nem se era tanco. Mas era uma versão um pouquinho maior. A Conrad. Eu vi o falando da Conrad. Né galera. Mas a Conrad. Realmente eles estavam. É um passo a frente. Nesse quesito de mangás. Só que eu acho que eles estavam na época errada. Se a Conrad estivesse existindo hoje. Lançando os mangás daquela época. Hoje. Ela com certeza seria uma das referências. No mercado nacional de mangás. Só que eles lançavam mangás naquela época. Que eram um pouco caros. E o público era todo jovem. Hoje. Os jovens daquela época estão. Estão mais velhos. Estão nas casas dos seus 30 anos. Já trabalham. Tem família. Então tem uma renda pra comprar um mangá. Um pouco mais caro. Um mangá de 40 reais. Por exemplo. Então o pessoal trabalha. Naquela época. Todo o público. Era exclusivamente de adolescentes. E pré-adolescentes. E crianças. Pessoas que não tinham dinheiro. Pra comprar mangás. Eu mostrei o Hakusho pra vocês. Custava 3,50 galera. Você tem noção do que que você tem. Uma puta de uma leitura. Por 3,50. Era mais barato que uma revistinha da Turma da Mônica. Então. Aquela época era sensacional. Não nos importávamos com qualidade. Nem sabíamos o que que era tanco. E meio tanco. Não sabia isso. Não existia pra gente. Apenas que o mangá se lia de trás pra frente. E era mágico. Oh. Isso aqui se lia de trás pra frente. Você dava pras pessoas lerem. Eu falava. Poxa. Tá lendo errado. Vai querer dar uma ensinada aqui. Mas era um ano mágico. Muito bom. Descobrir novas pessoas que gostavam. Também era muito legal. E hoje você tem toda essa facilidade. Você tem vídeos aqui. Pra gente conversar sobre todo o universo de mangás. E animes. Falar mal de personagens. E falar bem também. Gritar pras editoras. Bradar que queremos mangás com ótima qualidade. Miolos de papéis. Sem ser de papel higiênico. Queremos tudo da melhor forma possível. Naquela época a gente não tinha. Então galera. É só um vídeo de curiosidade. De descontração. Pra você saber como é que era. Eu sei que tem muita gente da minha idade. Talvez mais velha. Que vai lembrar. Aí vai se sentir mais velho. Vendo esse vídeo. Que eu não vou falar. Puta. Pior que é verdade. Eu comprava mangá assim também. Eu olhava a capa. Falar. Eu gostei da arte. Eu quero essa arte. Comprava revistas pra ler sobre histórias. Ficava babando. Esperando chegar. Aquelas novas histórias. Pra serem contadas no Brasil. Tá bom? Espero que você tenha gostado galera. É um vídeo. Descontração. Fica ligado. Que eu vou trazer mais uns vídeos. Novidades aí. E agradeço por você ter assistido. Chegou até aqui o final. Muito obrigado. Valeu mesmo. Significa que você gosta desse mundo. Tanto quanto eu. Ok? Então. Fica ligado nos próximos vídeos aí. Valeu. Fui. Fui.